Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Animados para a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje está muito legal, pois vou contar uma história. A história de caixinhas douradas e os três ursos. Vamos lá ver? Olha, o escritor dessa história é Fernando Santos. Estes são os três ursos. A mamãe ursa, o papai urso e o bebê urso. Eles estão na cozinha tomando sopa. Minha sopa está muito quente, fala o papai urso. Tudo bem, deixa aí. Vamos dar uma volta. A mamãe ursa responde. Uma menina está passeando pela floresta. Por causa da cor dos seus cabelos, o nome dela é Caixinhos Dourados. Ela tem sete anos. Caixinhos Dourados olha a casa dos ursos de perto e diz Que casinha mais linda! Ela abre a porta e entra. Um prato de sopa! Eu adoro sopa! Ela prova a sopa do papai urso. Esta sopa está muito quente, diz Caixinhos Dourados. Caixinhos Dourados prova a sopa da mamãe ursa. Esta sopa está muito fria, diz ela. Finalmente, prova a sopa do bebê urso. Essa sopa está ótima, fala Caixinhos Dourados. Animada. Ela toma tudo. Veja só esta cadeira, diz Caixinhos Dourados. Ela se senta na cadeira do papai urso. É muito grande. Depois, se senta na cadeira da mamãe urso. É muito macia. Finalmente, se senta na cadeira do bebê urso. Essa cadeira é ótima, diz Caixinhos Dourados. A cadeira do bebê urso está bamba. E puff! A cadeira do bebê urso se quebrou. Caixinhos Dourados. Boceja. E diz, ai, estou cansada. Ela vai para o quarto. Se acomoda na cama do papai urso. É muito grande. Depois, se acomoda na cama da mamãe urso. É muito macia. Finalmente, ela se acomoda na cama do bebê urso. Essa cama é ótima, diz Caixinhos Dourados. Então, ela fecha os olhos e lhe adormece. Os três ursos estão de volta para casa. Cadê minha sopa? Pergunta o bebê urso. Sua cadeira está quebrada, diz a mamãe ursa. O bebê urso entra no quarto e leva um susto. Ei! Tem uma menininha na minha cama. Caixinhos Dourados. Acorda assustada. E diz, oh, não! Três ursos! Ela pula a janela. Caixinhos Dourados correm para casa. Os três ursos acendam da janela. Adeus, menininha! Adeus! Eles dizem. Sim! Palmas para a historinha! Palmas para a historinha! Que é uma gracinha! Então, crianças, gostaram da nossa história? Ai, eu amei essa história! Ela é muito linda! Então, crianças, agora nós vamos realizar a atividade. E para fazer a nossa atividade do dia, você vai precisar de macarrão, cola e no seu caderno de desenho. Primeiro, você vai desenhar no seu caderno de desenho o rosto da Caixinhos Dourados. Ai, no lugar do cabelo, você vai colar macarrão, certo? Eu fiz um aqui. Quero que vocês olhem como que é, tá bom? Vamos lá ver? Então, crianças, primeiro nós vamos fazer o rostinho da Caixinhos Dourados. Eu vou usar aqui um pires. Você pode usar um pires que tem na sua casa, ou uma vasilha redonda, de forma de ciclo. Ou então, você pode fazer com a mão. Primeiro você vai fazer. Ai, depois você vai fazer o olho da Caixinhos Dourados. E faz a boquinha. Ai, agora você vai começar a passar cola. E vai colando, certo? Para fazer o cabelinho. Eu estou usando aqui esse macarrão. É o que eu tinha na minha casa. Mas você pode usar o que você tiver na sua casa. O macarrão que você tiver. Aqui eu já tenho o que eu já fiz. Ai, fica dessa forma aqui, no final. Então, crianças, gostaram da minha Caixinhos Dourada? Agora eu quero ver a sua. Certo, meus amores? Por hoje é só. Obrigada pela sua presença. E até a próxima aula. Um beijo da Tia Marli. Tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Obrigado.